Vocês já assistiram a caça, The Hunt? É uma aula de memória. É uma aula de memória. Quando uma menina te fala. Tem que tomar muito cuidado. Quando uma criança é... Uma criança pode acreditar que tenha sido violada, sendo que nunca foi. Um questionário mal feito pode levar uma escola a fechar como foi a escola... Como é que chamava? Base. Por causa de uma histeria coletiva. Uma ilusão coletiva. Então a gente precisa aprender a cada vez mais a duvidar na nossa memória. Cada vez mais.